Música Bom pessoal, chegamos aqui ó na praça central matriz aqui de Casabranca eu quero mostrar pra vocês essa praça fantástica, muito lindinha bom, eu já falei pra vocês que eu adoro o interior, cidades do interior e eu quero mostrar pra vocês essa pracinha charmosa aqui de Casabranca, confere aí Música 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 Ó pessoal, aqui é a igreja matriz de Casabranca tá, da padroeira Nossa Senhora das Dores, né dá uma olhadinha que linda que ela é bacana né então vamos conferir mais o que tem aqui em Casabranca, beleza vamos lá Música Bom pessoal, agora vamos entrar aqui na igreja Nossa Senhora das Dores a igreja principal daqui de Casabranca tá, quero mostrar pra vocês também dá uma olhada essa porta aqui ó fantástica né linda né bom, agora vamos entrar dentro da igreja é bem bacana olha essa pintura dessa igreja confere aí Música 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 Pessoal, tem uns detalhes muito legais nessa igreja né cada igreja que eu entro eu cabo vendo alguns detalhes né se vocês perceberem aqui ó ficando lábrio né que fala é a igreja que iluminava a igreja quando não tinha energia na época bacana né e as imá a restauração aqui foi muito bonito muito bem feita com velho e mais imágenes Música 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 Pessoal, outra coisa que eu venho notando aqui em Casa Branca tem muitos casarões antigos aqui então principalmente aqui na região central dá uma olhadinha ó muita casa muito casarão antigo muito bem preservado olha aqui lá na esquina que bacana ó luminárias da época bom é isso que eu acho bacana entendeu é uma cidade preservar sua cultura né é sua história e essas cidades pequenas elas sempre mostram esse charme né dá uma olhada essa casa ó Música Legal né então vamos conferir mais pessoal quem que não gosta de um coreto né imagina aquela época antiga que bacana né as bandas tocando aqui o pessoal tudo aqui em volta não é bacana né então vamos conhecer um pouco mais vem comigo aí e hoje conhecendo a cidade de Casa Branca aqui no interior de São Paulo Música Pessoal quero agradecer aí ao Carlos né que é aqui da prefeitura na parte turística de Casa Branca aquele convite aí então a gente vai agora com as informações turísticas e vamos conversar com ele lá beleza Música Música Bom pessoal aqui ó no centro de informações turísticas aqui de Casa Branca tá logo nesse painel que fantástico tá toda cidade com os turísticos né então se chegando aqui em Casa Branca você pode vir aqui que vai ter toda a informação procura o Carlos aqui que ele vai passar ou o pessoal que trabalha aqui também beleza então pessoal aqui em Casa Branca a história é fantástica tá tem várias histórias aqui tá e a gente tá agora aqui ó vou mostrar pra vocês tá vendo a rua de pedra a primeira rua aqui de Casa Branca né foi feito por Dom João VI né que pediu pra pavimentar essa rua do comércio então os tropeiros chegavam e acabou sendo na época feito aí essa rua por Dom João VI né pra poder é já ficar mais fácil os acessos aí dos tropeiros aqui na praça na rua do comércio aqui de Casa Branca tá bom então vamos dar uma olhadinha é pessoal tá vendo um um passeio aqui turístico tá e é o Carlos convidou aí pra poder tá se integrando a eles aí pra gente poder tá mostrando pra vocês a história daqui então vamos lá pessoal quero tá mostrando pra vocês agora pra quem não conhece tá é os açorianos aqui tiveram uma presença muito grande os portugueses que vieram aqui pra desenvolver o comércio também a agricultura né e deixaram aqui os tipos de construções tá desse lugar vocês estão vendo essa casa aqui ó tá vendo essa casa aqui ela o tipo da construção dela né é geralmente vocês verem as partes das venezenas de madeira pra dentro né e os vidros pra fora tá as colunas vocês estão vendo aqui que é de madeira né é o beiral da casa também tá vendo então esse é um sistema da época aí dos açorianos legal né então vamos ver mais o que tem aqui em casa branca o turismo é pedagógico também local bom pessoal aqui eu tô num lugar histórico aqui nacional tá que é na época da guerra do Paraguai né Brasil Paraguai que era um ponto né que saia os tropas saiam de Santos até de Santos subindo né Campinas né aí passava por aqui Casa Branca e até lá em Miranda né até Laguna tá e pra fazer as batalhas né então aqui é um monumento bacana né tá vendo aqui ó tem toda a parte do mapa de onde esses esses guerrilheiros né brasileiros iam até lá pra poder fazer essa essa guerra tá bom então pessoal vamos lá seguir que tem mais muito mais aqui em Casa Branca então já vou deixar aí ó se você não tá inscrito se inscreve aí no canal que essa história aí o turismo do nosso Brasil algumas coisas que eu quero contar pra vocês compartilhem aí com os amigos dá aquele like não deixa de dar o like é muito importante pro canal também tá e bora lá que tem muito mais se você inscrever no canal você vai ver muito lugares como esse aqui tá bom vamos lá mais um ponto turístico aqui de Casa Branca pessoal sabe o que é mais legal aqui ó cada casa tem um pé de jabuticaba né é então aqui o pessoal tem jabuticaba como o pessoal diz pra dar e vender é muito legal aí cada cada quintal tem tem um pé de jabuticaba maioria delas aqui fantástico e aí eu vou mostrar muito pé de jabuticaba pra vocês ainda tá bom pessoal estamos aqui na na segunda praça segunda capela né segunda igreja mais principal aqui de Casa Branca né que é Nossa Senhora do Rosário tá e vocês sabem que eu gosto de mostrar infelizmente ela tá fechada mas é a mais antiga aqui de Casa Branca né então ó e eu observei aqui todas as praças né que tem as igrejas tem um corito e tem um cruzeiro na frente legal né então é umas peculiaridades aí que cada cidade tem né na época que foi construída belezinha então vamos lá pra mais informação pra vocês bom pessoal agora eu quero mostrar pra vocês uma das escolas aqui tá que foi uma das principais escolas do estado de São Paulo aí com ensino fundamental vamos lá dar uma olhada a arquitetura dela também é fantástica bom pessoal o tempo passou né mas aqui existia na frente dessa escola cinco palmeiras né imperiais que ficavam na frente da escola e hoje consta no brasão da cidade e elas ficavam aqui né ficavam nesse lugar aqui ó vou mostrar pra vocês né mas infelizmente com o tempo elas acabaram morrendo né então não tem mais mas essa é uma da história ó meu escolar bacana né então toda uma arquitetura aí fantástica da época vamos lá conferir aí pessoal aqui tem uma imagem apresentativa ó das cinco palmeiras que ficava aqui na frente da escola como eu mostrei tá vendo vamos olhando as portas está sendo reformada né tá bem bacana vamos ver mais aqui da escola pessoal geralmente geralmente os coretos né que a gente sempre sabe aqui que eram feitos pra tocar banda da época né mas esse não aqui era um cemitério né que tava bem do frente da igreja e esse coreto servia pra fazer os funerais isso mesmo legal e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.